DJ e o Wizard, um puxou das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da f... Vem com DJ e NPSS e QN É mó pira Vem com DJ e o Wizard, um puxou da f... Eu nem te bota, soca, soca, senão te preocupas O chão, soca, 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 soca Depois do bailão, você vai lá Soca, 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 soca na bucê Soca, 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 soca Soca, soca na bucê Soca, 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 soca na bucê Se não te preocupas Elite bata saca, 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 saca Sacas, saca, saca, saca Se não te preocupas Se não te preocupas Me engano um direito, que compre s câmera Se quiser tocar, se não quiser tocar Ele pensa de lançar mais um lugar Ele é uma mulher homenagem Elite bata saca, saca Se não te preocupas Elite bata saca, 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 saca Tchau, tchau, tchau